Na madrugada do último domingo, dia 16, presos da cadeia pública de Pato Branco se organizaram para uma fuga. Buracos foram abertos no teto e em uma das paredes que dá acesso ao pátio. A fuga foi evitada por agentes do DEPEN, o departamento penitenciário. Policiais militares também auxiliaram durante todo o domingo na retomada do controle do cárcere. Na manhã desta quarta-feira, equipes do DEPEN realizaram a transferência de detentos. Inicialmente, 50 presos condenados foram encaminhados à penitenciária estadual de Francisco Beltrão. Durante a tarde, outros 50 encaminhados também a Francisco Beltrão. Cerca de 30 presos foram encaminhados ao presídio de Guarapuava. O perfil do preso que vai a Guarapuava é um pouco diferente. O perfil do preso vai ser entrevistado, o pessoal do DEPEN de Guarapuava vai ver se o preso tem vontade e interesse de trabalhar para fazer a sua redução de pena. Então, ele será conduzido também a Guarapuava. Mulheres que estão na cadeia pública de Pato Branco também poderão ser transferidas nos próximos dias. A intenção é transferi-las todas para dois vizinhos. E a cadeia pública de dois vizinhos vai ficar exclusiva para mulheres. Vai ser só o feminino em dois vizinhos. Então, a intenção, dentro dessa semana ou início da semana que vem, é já fazer a transferência dessas mulheres também, para que a reforma interna da cadeia pública de Pato Branco possa ser iniciada. De acordo com o vice-prefeito de Pato Branco, tratativas sobre uma nova cadeia pública em outro local já estão em andamento com o governo do Estado. Hoje, a nossa cadeia está no centro da cidade. A necessidade de nós tirar é muito grande. E isso sensibilizou o nosso governador Ratinho. Quando a gente conversou com ele, explicou o que está acontecendo em Pato Branco, na hora ele pediu para o chefe da Casa Civil, Guto Silva, marcar um horário para a gente ir lá conversar e dar uma solução definitiva para esse problema.